Ô jovens, beleza? Aqui é o André do canal Diário de Um Carro. Hoje eu tô aqui na Suspen House em Araraquara, um lugar do Alex. O Alex é o dono. Os caras são perito em mexer com suspensão. Suspensão fixa, ar, rosco, original, o que você quiser fazer, eles fazem. E hoje eu trouxe meu carro aqui, o Civic, porque você que me acompanha sabe que desde que eu peguei esse carro, eu quero erguer ele e deixar na altura original. Tá, então, eu verguei ele, porque é uma tristeza, olha aqui a questão de rebaixar, olha. Olha o jeito que fica, ó, você acaba com o carro. Pra quem usa no dia a dia não dá pra rebaixar, tá vendo? Ó, tá vendo? Isso aí estraga pra caramba o carro. Então, o que que eu vou fazer? Vou rebaixar, bom, depois da vinheta. Então, pessoal, é... eu trouxe aqui, como eu tava falando pra erguer ele, pra vocês. Então, qual que é o rolo que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma transfusão deste Civic aqui, que tem a suspensão original, amortecedor, mola... Original não, essa daqui é a suspensão da frente, tá meio... é um dedinho mais baixo do que a original. Mas não tá que nem isso aqui, né? Então, eu vou pegar essas quatro rodas, vou pegar as molas e amortecedores desse carro, e vou dar essas rodas, e vou tirar esses amortecedores, e vou dar pra ele essas molas e esses amortecedores aqui. Só que aquelas rodas vão ser provisórias, porque não vão ser as rodas que vão ficar no carro. Eu tenho outras rodas de zoios que eu vou colocar, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. E aqui o Alexa mexe com isso, ó. Você tem aqui Jetta TSI, que é suspensão a ar. Suspensão a ar que ele tá mexendo, trocando roda. Tá vendo? Tavam essas, vão entrar aquelas ali. É nóis. TSI, motorizão turbo. Esse é o outro Civic que a gente tá tirando as coisas, transplantando daqui pra cá. Isso daqui é uma Frontier. Não sei se tá só reparando, se vai rebaixar, se vai erguer. Tem um Golf ali, ó, acho que é 2017, mas tá zerado esse Golf, pouquíssimo uso. E tem os clássicos também, né? Tem os clássicos aí. Então, se você gosta desse conteúdo, já mete o dedo no like aí, dá uma força pra gente, se inscreve no canal. E ajuda aí. E vamos acompanhar o passo a passo aqui, os pedaços dele desmontando, passando de um pro outro, né? E vamos acompanhando aí, beleza? Beleza? Ó, pessoal, esse aqui é o Alex. Procura ele aqui, ele dá um talento pra vocês. O que que vocês fizeram nesse carro aqui, no escape? Você falou, colocou escape esportivo nele também? Um pipe, é. O que que é um escape de um pipe? Um pipe é a curva sem o catalisador, né? De nóis. Entendi. Troco da hora. Foi assim. Então, quer dizer, o cara faz tudo. Esse aqui é o fio escudeiro dele. E agora, vamos fazer essa transfusão de amortecedores. Pra começar, que eu nem sabia que ficava escondido nessa caixinha aqui, ó. Atrás dessa proteçãozinha ali. É cada macaco no seu lugar, né? Uma pessoa tinha falado pra vocês dessa frontinha aqui, ele tá acertando o amortecedor. Você tá trocando, colocando o original mesmo, né? Ele tá mantendo o original, tá trocando, porque deu pau, ele faz isso também. Sei que era aqui de Anaraquara, da região. Pode vir aqui. Tô falando porque eu tô fazendo trampo. Eu vou pagar normal isso aqui, né? A gente tem que falar do que é bom. Não tô recebendo nada em troca disso. Ah, você tá falando bem nada? Nada a ver. O cara tem o trampo dele. Isso é bem feito. A gente tem que divulgar pra quem precisa, né mesmo? Esse aqui foi o que você tirou do carro. Isso. Esse aqui foi o que a gente vai montar. Entendi. Nossa, olha a diferença de altura. Aqui são as molas originais que ela tem lá. E aqui é tanto o mola quanto o amortecedor. Tudo diminuído pra suspensão. Isso. Podendo abaixo. Entendi. Desgrito, hein? É gosto mesmo, porque eu não gostei, não. E aí vai ficar um pouquinho baixo que foi cortado. Sim. Certo, vai ficar mais ou menos um dedo menor, né? Não, tem problema. Aí vai ficar pouca coisa menor e não dá nada. Tocante essa questão, eu não gosto muito, ok? O negócio é azul, pô. O negócio é vermelho, pô. Vermelho não, cara. PP, pô. Vai roubar a roda do meu carro aí, pô. Ó, pessoal. Esse amortecedor que ele colocou aqui, como a gente tava falando, ele já é... Ele é meio elo, um elo. Quanto que ele é? Ele é um pouquinho mais baixo que o original. Que o na altura. Hã? Foi tirado um elo. Ele já vai ficar bem maior do que o que tava antes, né? Então, você vê só a diferença que é. O que importa pra mim é o carro parar de raspar. Olha aqui, ó. Você vai raspando, ó. Você passa nos lugares e vai acabando com o carro. Colocando o amortecedor pra ficar. E o próximo passo é descobrir como que arruma isso aqui, ó. Tem alguma coisa, será que dá pra prender aqui? O que que será? Olha, tem uma forca-gata aqui, ó. Olha o serviço. Tá vendo a forca-gata aqui? Aí o jeito que vai ficar por enquanto, porque essas rodas não vão ficar. Essas rodas vão pra um outro rolo que eu fiz. Vou colocar umas rodas 18 aí. Então, não vai ficar tão tiozão desse jeito. Os para-choques da frente estão dando graças a Deus. Os de trás até que não pegam, mas os da frente... Vamos ver no rolo se está na internet. O cara tinha som no carro. Aí ficava muito baixo com o som. Aí ele colocou um calço pra ficar mais alto. Mas não é a suspensão original. Nossa senhora. Entendemos. Entendemos. Onde que é esse calço aí? Vem na mola. Colocaram um calço. Vem aqui, tá vendo? Sim, tô vendo aí, ó. Esse negócio de metal aqui. Isso quer dizer... O cara quer fazer tanto no carro e acaba só fazendo gambiarra, né? Porque você é gambiarra, não é? Sinceramente não é uma gambiarra. É uma adaptação. Serve? Serve, né? Melhor do que nada. Ó pessoal, as molas usadas, porém originais. E a roda que foi tirada. Agora, ó. Olha a diferença de altura. Tem que deitar. Melhor deitar, né? Olha a diferença de altura. Aqui ainda está um pouquinho mais pra baixo. Eu erguei um pouquinho mais pra ela ficar mais no nível. Olha a diferença, ó. Isso aqui no carro é uma monstruosidade, né? Aí, ó. Nossa, o que é isso aqui? É a conta de um elo e meio aqui? Tinha mais um elo aí, né? Como que é feita a contagem do elo? Vamos começar pelo fechado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e meio. Não entendi nada. Só que, porém, os espaçamentos entre os elos são diferentes. Entendi. E também o fio, né? Deixar ela mais dura ou mais mole. Ah, então é basicamente a mesma quantidade de elo, mas essa mola é feita por uma função diferente daquela. Isso, isso, exatamente. Ela é igual de quantidade de elo, mesma quantidade de elo. Sei. Só que o espaçamento entre as elas são diferentes. Então daí é que a diferença da suspensão preparada, que aquela ele já vem pronta pra isso. Isso, essa aqui já é mais baixinha, né? Então ela não foi cortada, ela já veio assim. Exatamente. Entendi. E aí, Gui? Onde é que você tá? Foi cortada? Tá vendo aí? Ah, peraí que tem um problema aqui, ó. Vamos resolver essa questão aqui. Como que ela foi cortada e tem seis elo e a outra que não foi cortada não tem seis elo também? Porque não é do Civic, né? A que foi cortada? É, pode ser de outro carro, entendeu? Pode ser de outro carro e você vem aqui. Ah, entendi. Então aquela que foi cortada não é do Civic? Não. Sim, sim. É bem mais largo que esse aqui, né? Cada um elo de uma é quase dois do outro. Quase dois. Entendi. Então tá bom. Dá aquela borrachinha pra proteger o elo? Isso, pra não fazer barulho. Seu elo tá protegido? Tem borrachinha no seu elo? Isso. Sai daí. Ele já foi protegido. Vai ter. Aí o jeito que tá ficando o bicho, ó. Até que não fica tão feio com essas rodas, não. O original, achei que ficasse pior. Fiquei demais. Você que está acompanhando esse vídeo nesse momento, nesse canal, ver se você acha que o Civic ficou com cara de velho só por causa dessas rodas, deixa inscrito aí, deixa um comentário. Eu acho que não. Eu esperava que fosse ficar pior. Pra você que tem seu carro, cuidado que estão roubando o catalisador de carro ultimamente. Quanto que vale? Quantas gramas que vale? 600 reais? 650 reais. Ah, deu um quilo. 650 reais, um quilo de catalisador. Então, diz que tem carros que estão sendo roubados os catalisadores. Na hora que for mandar seu carro parar numa oficina, num lugar que mexe com essas coisas, fique esperto. Se não for alguém que você conhece, fica ligeiro. Porque tem gente que tá fazendo dinheiro com isso. Pelo menos agora eu vou ter conforto pra andar por enquanto. Até colocar as 18, mas não vou mais rebaixar. Aí, jovens. Vocês acompanharam uns pedacinhos aí do que foi feito, ó. As rodas no lugar. Não ficou tão ruim assim, porque no fim das contas o carro tem o aerofólio também, que dá uma esforçividade. Então, na hora que der uma volta, vai dar segundo a leque. Pode falar alto, não tenha medo aqui. Vai descer a suspensão, vai normalizar e ficar a altura certa. É, na hora que der uma voltinha, então, ele vai dar mais uma sentadinha aí. Beleza? Pessoal, o jeito que ficou o carro depois, se nós dermos uma volta. Pra gente que acostumou a ver ele com as rodas grandes, realmente fica esquisito assim. Mas é temporário. Beleza? Vou colocar umas rodas 18. Essas rodas aqui já entraram num rolo. E a gente tá vendo o que consegue aí. Beleza? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, dá uma força aí. Suspense House, pode procurar o contato dos caras, ó. WhatsApp, Instagram. Ah, falando em Instagram, tem Instagram também, viu? Coloca lá, arroba a diária de um carro. Que você vai me acompanhar, algumas coisas que eu faço, que eu posto lá. Beleza? Beleza? Compartilha, se inscreve no canal, dá uma força aí. Beleza? Um abraço e vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho